Olá, sejam bem-vindos à minha review da mira Buchenel TRS25. Esta é uma mira de ponto vermelho ou red dot sem ampliação. O grande objetivo deste tipo de miras é o de melhorar a rapidez com que se consegue efetuar disparos certeiros. A mira tem uma objetiva de 25mm, mete 62mm de comprimento total e pesa 106g. A TRS25, como todas as miras red dot de qualidade, é livre de paralaxe. Quer isto dizer que se a arma estiver imóvel e o olho do atirador se mexer, o ponto vermelho não se deve deslocar em relação ao alvo. Isto é extremamente importante numa utilização tática ou de competição, pois dá a garantia de que os disparos irão acertar no alvo, mesmo que o olho do atirador não esteja perfeitamente alinhado com a mira. Pessoalmente gosto de fazer tiro em posições pouco convencionais e esta mira facilita bastante o trabalho devido à ausência de erro de paralaxe. O retículo é apenas um ponto vermelho com 3mA de diâmetro. Existem miras com vários formatos de retículo, mas pessoalmente prefiro simples e básico ponto vermelho. Este tipo de retículo é muito fácil e rápido de usar, tendo ainda a vantagem de não obstruir o campo de visão do atirador. Preferia que o ponto fosse ligeiramente mais pequeno, com apenas 2mA de diâmetro, para permitir maior precisão a longa distância. Classifico o retículo com 4 numa escala de 1 a 5. A qualidade óptica das lentes multicamada é muito boa, permitindo efetuar disparos, sem esforço, com ambos os olhos abertos. A imagem tem uma tonalidade desverdeada, que é perfeitamente visível quando se olha através da mira, mas que no momento dos disparos passa completamente despercebida. Apesar de deixar a qualidade óptica da TRS25 muito boa, tenho que admitir que não é tão boa quanto a da M-Point Micro T1, que usei no curso Tactical Carbine 1. Temos que ter em consideração que a M-Point custa várias vezes mais. Em relação à duração da bateria, a marca não anuncia valores. Encontrei alguns sites independentes a anunciar mais de 3.000 horas de duração nos níveis intermédios. Pessoalmente não tenho números. Caso decida testar a duração da bateria, partilharei os resultados no blog. A ausência de valores de duração de bateria torna claro que esta não se encontra ao nível da M-Point. As miras da M-Point têm a filosofia Always On, ou seja, a marca recomenda que nunca se desligue a mira para que esteja sempre pronta a usar. As miras da M-Point têm a 50.000 horas comprovadas de duração de bateria. Classifica qualidade óptica com 3 em 5. A qualidade de construção é irrepreensível, principalmente tendo em consideração o seu preço. A TRS-25 é construída numa única peça de alumínio aeronáutico de alta qualidade e resistência. Partilhe no blog e na descrição do vídeo o link de um teste de tortura que o canal Military Arms fez a esta mira, para terem noção do que aguenta. É perfeitamente adequada a todas as utilizações civis. Tem que classificar a qualidade de construção com 4 de uma escala de 1 a 5. As torres de ajuste de altura e deriva estão cobertas com tampas de alumínio e estão vedadas na base com o-rings de borracha para impedir a entrada de água ou de outro tipo de elementos indesejados. Cada clique corresponde a meio MOA, ou seja, meio minuto de ângulo, e permitem 70 MOA de ajuste máximo. As torres não são ajustáveis com os dedos, sendo necessária uma chave de fendas ou um casquilho de percussão central para fazer os ajustes. Classifique as torres com 4 em 5. A ergonomia é classificada com a 3 numa escala de 1 a 5. Esta classificação deve-se principalmente ao facto das torres não serem ajustáveis com os dedos. Também gostaria que o seletor de intensidade do ponto vermelho tivesse uma posição desligado entre cada valor de intensidade, o que iria permitir desligar e ligar a mira com apenas um clique, sem obrigar o atirador a rodar o seletor até à posição 0. Facilidade de utilização Aqui, esta mira também recebe classificação baixa, por causa dos defeitos apontados no campo de ergonomia. Também não gosto da cobertura das lentes em borracha. Acho-a de difícil colocação e fácil de perder quando fora da lente. Classifique a facilidade de utilização com 3 em 5. A durabilidade recebe 5 em 5. É uma mira muito robusta e bem construída, capaz de resistir a abusos incríveis. Quanto à relação qualidade-preço, tenho que a classificar com 5 em 5. A qualidade óptica e de construção, juntamente com o peso e dimensões reduzidas, tornou esta mira uma excelente escolha para quem pretende uma mira de ponto vermelho de pequenas dimensões. Comprei esta mira porque não gosto das miras abertas da minha Roger 1022 e pretendia uma mira pequena, barata, leve e sem aumentos, que a substituísse e que me permitisse fazer tiro de recreio, de pé e sem apoio. Escolhi-a depois de ver inúmeras reviews positivas e testes de tortura. Até ao momento não me desiludiu, nem ficou aquém das expectativas. Acho esta mira excelente, principalmente tendo em conta o preço que custa e a qualidade que apresenta. Recomendo vivamente esta TRS25. De todas as que experimentei, incluindo as metálicas, é a única mira que faz jus à Roger 1022 e à diversão que esta é capaz de proporcionar. Classificação final, 4 em 5. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma de todas as classificações, 36 em 45 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de miras que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.